Ensinando a falar os nomes dos meus treinos, check! Treinos Power com a treinadora Carol Borba Força, força, força! Power HIIT, é fácil de falar, gente, mas escrever... Todo mundo esquece que tem dois IS, né? Esses dois IS aí é porque... o negócio é em inglês, tá? É High Intensive Interval Training, uau! É porque é treino intervalado e alta intensidade, então tem dois IS ali no meio, mas fala HIIT mesmo. É seu treino! Power Combat, tem gente que fala Power Combate, não é Combate, é Combate, pra ficar mais fino, entendeu? Aquela barriga que é difícil de conseguir, aqui você vai conseguir. Power Abs, que é pra trabalhar a barriga, Power Abs, tem gente que fala Power ABS. Tem Power ABS também, né? Porque o Abs vem de abdominais, entendeu? Tipo um resumo da palavra. Power Tônus, Facílimo, do jeito que escreve, a gente lê e manda ver. Power Dance também, não é Power Dance, né? É Power Dance também, porque tem que ter uma coisa gringa, né? Pra dar um, né? Power Glúteos, Facílimo, Glúteos, do jeito que a gente fala, né? Power Cardio, também super fácil, do jeito que você escreve, você fala, manda ver. Power Tônus Advanced, uh, gostou, né? Power Tônus Advanced, presta atenção. Depois veio o Jump Hit, o Hit eu já te ensinei. E o Jump também, você já tá familiarizado pra falar aí, né? Não é Jump, é Jump. Power Gap, que pode ser também Power Gap, que também é um resumo ali, ó. É glúteo, abdômen e pernas. Então, se você quer dar uma inglesada, Gap. Se você quiser falar brasileiro, Gap. Todo mundo vai entender. Power Step, né? Também, do jeito que você escreve, você fala. E Power Defi... Um novo Treino Power chega pra você em breve. E Power Tônus Advanced, um novo Treino Power, 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 um novo Treino A CIDADE NO BRASIL